Eu sou técnico de tecnologia de informação do Instituto Federal, trabalho no Centro Tecnológico de Acessibilidade e sou coordenador da equipe de desenvolvimento de softwares acessíveis, pesquisador na área de acessibilidade e inclusão desde 2007, mais ou menos. Antes de começar a palestra, deixa eu lembrar vocês que se tiverem alguma dúvida, façam lá através do aplicativo, aí no final eu respondo as perguntas. Como eu vou tratar de acessibilidade, eu trouxe uma frase do pai da internet, o Tim, que fala que o poder da web está em sua universalidade. Poder ser acessado por todos, independente da deficiência, é um aspecto essencial. Ali embaixo, eu trouxe para vocês o símbolo da ONU para a acessibilidade. Ele foi lançado, se não me engano, no início desse ano aqui. Então, sempre que vocês enxergarem esse símbolo, lembrem que ele é da acessibilidade. É um novo símbolo adotado pela ONU. Pode passar. Bom, como o Tim disse, a web é para todos. Além de beneficiar as pessoas com deficiência, páginas acessíveis, elas são utilizadas pelas mais recentes tecnologias. Então, interoperabilidade, semântica, inteligência artificial, tudo fica mais fácil com páginas acessíveis. Então, não é só para pessoas com deficiência, beneficia muitas outras coisas. O Google, por exemplo, um indexador, ele consegue melhorar o ranqueamento do teu site através das regras que a gente coloca lá dentro, como a gente desenvolve uma página acessível. A gente vai inserir mais informações nos locais certos. Vai ter uma semântica e uma sintaxe melhor, páginas acessíveis. E com isso, teu site vai ficar melhor ranqueado. É um benefício que tu ganha fazendo uma página acessível. Páginas acessíveis, então, como tu segue muitos padrões, tu fica com ela uma página mais compatível com aplicativos. Então, tu consegue utilizar essa página com diversas ferramentas. Páginas acessíveis também. Elas são mais fáceis de navegar e mais rápidas. Rápidas e fáceis, tanto na usabilidade e rápidas também no processamento. Uma página bem estruturada, bem elaborada, o desempenho do teu navegador vai ficar muito maior. O custo para o processador, para a tua máquina, vai cair um monte. Isso é uma coisa que normalmente a pessoa não pesquisa. Ela pensa sempre lá no lado do servidor, na conexão com a internet, quanto que vai ser custoso para processar aquilo lá. Mas no lado do cliente também tem uma certa importância. E, além disso tudo, idosos são beneficiados. Não precisa ir tão longe, tipo nossos avós. Pensem nos nossos pais. Meu pai e minha mãe, eles são um desastre na frente do computador. Então, para eles, tudo que tiver algum certo nível de dificuldade, alguma coisa mais complexa, já é um entrave. Então, páginas acessíveis também pensam nisso. Facilitar o acesso à informação, o modo de navegar no site. Site, sistema, uma aplicação. Pessoas que não têm, então, habilidade para acessar a internet. Pessoas que utilizam dispositivos móveis. Hoje em dia é muito comum isso. A gente tem que levar em consideração que um dispositivo móvel tem a tela pequena, tu pode estar utilizando em um ambiente que tu está caminhando, se movendo, com o sol, com muita claridade ou não. Então, a gente tem que sempre levar em consideração diversos fatores, pensando no melhor possível para a acessibilidade. E aqui eu coloquei um exemplo bem simples, idiota, do dedo machucado. Imaginem que vocês tenham machucado o dedo indicador direito, que é o mais comum, pessoas destras, que utilizam o mouse ou o touchpad. Dificulta, vocês começam a ter uma limitação. E aí, controlar o cursor no navegador, para clicar num link muito pequeno, é difícil. E a acessibilidade prevê isso. Então, ela diz lá, numa das recomendações, que a gente tem que ter uma área maior de clique, por exemplo, um link. Isso daí já é acessibilidade. Então, tu ajuda não só pessoas com deficiência, mas ajuda todo mundo. Vou trazer um pouquinho de legislação, como é o estado da arte, vou falar para vocês, vou trazer desde a legislação mais antiga até a mais atual, sobre a questão de acessibilidade. Em 2004, o artigo 47 do decreto 5296, ele dizia assim, que em 12 meses, então, até dezembro de 2005, os sites governamentais de órgãos públicos deveriam ter acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência visual. Atualmente, na última pesquisa que eu tive acesso, apenas 5,5% dos sites governamentais do Brasil e de outras instituições, órgãos públicos, são acessíveis. Praticamente todos eles são inacessíveis ainda. Todos eles estão fora da lei. Aqui tem um termo importante, para ficar claro, que é portadoras de deficiência visual. Antigamente se usava esse termo. A gente não porta deficiência visual. Se a gente estivesse portando, a gente podia simplesmente parar de portar e voltar a enxergar. Que nem portar uma arma. Então, esse termo está errado. Ainda bem que nós evoluímos. Em 2000, a lei 10.098, ela fala da promoção da acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Aí, existe a ABNT. Devem conhecer a norma, a NBR 9050 da ABNT, que é sobre acessibilidade física. Só que o comitê brasileiro, o CB40, que fica dentro dessa comissão, dessa associação, ele não trata só de acessibilidade física, ele também trata de acessibilidade virtual. Pouca gente conhece. E sobre a ABNT, a NBR 9050, de 2004, o ano passado, 2015, foi lançada uma atualização. Se alguém quiser saber mais sobre acessibilidade física, tem uma versão atualizada. A portaria 13, de 2007, que fala do EMAG, eu vou tratar mais para frente. Então, eu vou pular e logo, logo retorno com ela. Vou falar sobre a convenção. Em 2007, as Nações Unidas elaboraram a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela definia, no seu artigo 9, a obrigatoriedade da promoção do acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias de informação, comunicação e, inclusive, à internet. Isso em 2007. Só que é da ONU. Para nós, nossa legislação não faz nada com isso daí. E aí, então, em 2009, saiu o Decreto 6949, tornando essa convenção um marco legal no Brasil. Então, agora, a gente tem um amparo legal para cobrar que os sites sejam acessíveis. Isso em 2009. E nós continuamos com o problema de acessibilidade. Pode passar. E aí, chegamos em 2011. A Lei de Acesso à Informação. Lá no artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 8, fala sobre os sítios e diz que eles, resumidamente, deveriam adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. Então, de novo, trazendo a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência. Em 2011, Lei de Acesso à Informação. E aí, em maio de 2012, com o Decreto 7724, ele regulamentou a Lei de Acesso à Informação. Ele deu mais importância, de novo, ele ressaltou essa questão da acessibilidade. Pode passar. E agora, nós vamos falar sobre o marco civil da internet. O marco civil, ele foi amplamente discutido aqui no FISL, anos atrás. Então, em 2014, saiu o marco. E ele também trata bastante sobre a questão da acessibilidade. Só que, poucas pessoas já leram isso daí ou pararam para prestar atenção nessa questão do marco civil da internet. Lá no artigo número 4, ele tem lá o objetivo de promover o direito de acesso à internet a todos. Então, promover o direito à internet a todos. Direito ao acesso à informação, direito à participação na vida cultural, inovação e fomento de ampla difusão de novas tecnologias e modelos de acesso, além de uma adesão de padrões tecnológicos abertos que permitam a acessibilidade. Padrões tecnológicos abertos, padrões open source, que permitam a acessibilidade. Aí, isso eu vou trazer para vocês nas diretrizes e nos padrões que existem hoje, daqui a um pouquinho. O artigo 7, ele complementa o artigo 4. Ele especifica que o acesso à internet é essencial à cidadania e aos usuários são garantidos direitos como a acessibilidade, considerando as características fisicomotoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário. Então, de novo, ele fala da acessibilidade das pessoas com deficiência, ele define tudo nessa questão. E lá no artigo 25 do Marco Civil da Internet, diz que o poder público deve buscar a acessibilidade a todos os interessados, independente das capacidades fisicomotoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais. A única coisa que ele se resguarda é questões de sigilo e restrições administrativas legais. E também fortalece a participação social nas políticas públicas. Vejam quanto é importante o Marco Civil da Internet, aquilo que foi discutido recentemente, que poucos conhecem essa área em relação à acessibilidade. E aí, ano passado, 2015, um ano atrás, um ano e sete dias, saiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecido como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E que no artigo 63 fala assim, é obrigatória a acessibilidade no site da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo para o uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Então, não é mais agora só para órgãos governamentais. É para todos os sites de empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo. Então, todas as empresas, os estandes que estão aqui expondo, todos eles deveriam ter seus sites acessíveis. É lei. Se alguém procurar o Ministério Público, o Ministério Público vai cobrar dessa instituição e dessa empresa. O mínimo, acho que hoje em dia, é que a gente espera que as empresas se preocupem com isso daí para não levar uma multa, não ter nenhum incômodo com o Ministério Público. Já é uma forte forma de estimular que as empresas se preocupem um pouco mais com essa questão. que acho que só quando a gente mexe no bolso, mexe com isso, é que eles vão ir atrás. Antes, eles não se preocupavam. Até hoje, não se preocuparam. Fica aí na cabeça de vocês essa questão. Pensem nas suas empresas, pensem nos próximos sites, aplicações que vão desenvolver, que existe muita lei para isso. Procurem fazer. Não custa nada demais, não vai atravancar nenhum projeto de vocês fazer um site acessível, uma aplicação acessível. É bem simples. Eu falei antes sobre recomendações de acessibilidade. Recomendações de acessibilidade, elas têm o objetivo de auxiliar o desenvolvedor na criação de uma aplicação acessível ao maior número de usuários. E aí, de novo, entre usuários que usam leitores de tela, normalmente são deficientes visuais ou pessoas que têm baixa visão, quem usa somente o teclado para navegar, quem utiliza o navegador com JavaScript desabilitado, aí vocês vão pensar quem é que ainda usa o navegador com JavaScript desabilitado. Pois é, existe. Usuários que utilizam o sistema DOSVOX, que é uma interface especializada para pessoas com deficiência visual, é praticamente um mini sistema operacional que roda dentro de um Windows. É uma forma bem simples, acho que é uma forma bem bacana do usuário que uma pessoa com deficiência visual começar a interagir com o computador. E lá ele tem diversos aplicativos, ele tem bloco de notas, ele tem navegador de internet, e esse navegador chamado WebVox, ele não tem JavaScript implementado, ele é apenas textual. Então, todas as páginas que utilizam alguma coisa com JavaScript não funciona nesse navegador. A última pesquisa que eu tive acesso feito pelo W3C Brasil, dos usuários deficientes visuais, 40% deles ainda utilizam Dosvox. Então, é um número muito grande. Usuários com deficiência visual no Brasil representam algo em torno de 17% da população. É um número bem grande, é bem considerável. E se vocês pensarem em 17% da população tendo deficiência visual, isso inclui, claro, pessoas com uma deficiência visual leve, moderada, até grave, é uma faixa, um número de pessoas bem grande. E que, se a gente não se preocupa na hora de desenvolver um site, a gente perde eles. Eu acredito que uma empresa que se preocupa com isso ganha muito o número de acessos. Um e-commerce, por exemplo, que leva em consideração questões de acessibilidade, vai ganhar muitos usuários, muitas compras, muito lucro. Voltando aqui às recomendações, então. Usuários de dispositivos móveis, como eu havia comentado antes, usuários que utilizam outros recursos de tecnologia assistiva, usuários que precisam ampliar a tela, usuários inexperientes, todos os tipos de usuários são beneficiados com recomendações de acessibilidade que o desenvolvedor implementa. Pode passar. então, eu tinha falado sobre diretrizes e padrões. W3C, ele coordena tudo que é em relação à internet. Então, ele tem lá diretrizes e padrões para HTML e CSS, que serão a base, se tu seguir padrões de HTML e CSS, tu já tem um site bem bacana para acessibilidade. E ele também tem diretrizes e padrões para acessibilidade. o WCAG 1.0 e o WCAG 2.0, que a sigla é Web Content Accessibility Guidelines. Então, ele desenvolveu duas versões e no Brasil, nós desenvolvemos o EMAG, pode passar, que ele é o modelo de acessibilidade do governo brasileiro. ele desenvolveu esse modelo seguindo outros países que também desenvolveu os seus modelos de acessibilidade do próprio país, com as diretrizes próprias. Ele seguiu a onda, fez o dele, e aí, lembra que eu tinha falado da portaria 13 2007? Como já existia o EMAG, ele tornou a observância do EMAG obrigatória nos sítios e portais do governo brasileiro. Isso lá em 2007. ainda na versão 2 do EMAG. Aí surgiu a versão 13 e 3.1, que foi desenvolvido pelo Centro Tecnológico de Acessibilidade lá do Instituto Federal onde eu trabalho, em parceria com o EMPOG. Então, o EMPOG bancou a pesquisa, o Ministério do Planejamento bancou toda a pesquisa, e nós lá trabalhamos em cima e escrevemos o EMAG, a versão 3 e a 3.1 que foi uma atualização. O que é o EMAG? Ele é um documento que tem 45 recomendações de acessibilidade, praticamente. Existe uma sessão só para órgãos governamentais, mas essas 45 são para quem quiser fazer um site acessível. Aí lá, ele é todo em português, todo com imagens, para o usuário entender, exemplos de código, código correto, código incorreto. Bem simples, bem fácil para as pessoas entenderem. Embaixo ali, vocês têm o endereço eletrônico de onde vocês vão conseguir o EMAG, então, para quem quiser acessar. Vou falar agora um pouquinho de recursos, ferramentas e outras coisinhas mais. Leitores de tela. Leitores de tela são softwares que os deficientes usuais utilizam para interagir com o computador. O leitor de tela, ele passa toda a informação, ele lê toda a informação que está na tela do computador para o usuário. Praticamente é isso. Existem vários, os principais são esses que eu tenho aqui no slide, o JAWS, NVDA, Orca, Virtual Vision, VoiceOver, Windows Eyes, DOSVOX e TalkBack. Como eu falei, o DOSVOX não é um leitor de tela, ele é uma interface especializada. E ela é desenvolvida aqui no Brasil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O JAWS é o mais famoso entre os deficientes usuais, só que ele é para o Windows e ele é pago e muito bem pago porque ele é bem caro. Mas, no meio da comunidade dos deficientes usuais, eles fizeram, sempre fazem a versão copyleft, assim, eles pirateiam para poder usar porque ele é realmente, ele é muito bom para o Windows. O NVDA é um projeto open source que eu tiro o chapéu, ele é lá da Austrália e ele está tão bom quanto o JAWS na minha opinião hoje em dia. Anos atrás ele era bem fraquinho, mas ele evoluiu muito com a comunidade open ajudando. Ele tem diversos plugins para ele, bem bacana. Quem quiser testar, baixar no seu computador, rodar, ele é para o Windows, o NVDA, mas ele é muito bom. No Linux tem o Orca, ele não é tão bom quanto os outros, mas ele já está caminhando, ele já evoluiu bastante, vale a pena testar também. No Ubuntu, ele já vem instalado, já está funcionando. No terminal, só digitar Orca, Enter, e já vai começar a falar para vocês tudo o que está na tela. Aí, no final, eu vou passar o link do nosso site e lá tem diversos manuais dos leitores de tela, quem quiser aprender a usar, a testar. Virtual Vision, ele também é pago. Usuários corentistas do Bradesco, se eu não me engano, ainda ganham uma licença do Virtual Vision para usar o cliente que é deficiente visual. VoiceOver, para quem usa os produtos da Apple, é um excelente leitor de tela, muito bom. Windows Eyes, mais fraquinhos, e o TalkBack, ele é o leitor de tela do Android. Android, 4 para frente, ficou muito bom com relação à acessibilidade. Cada vez melhorando, cada vez melhor. Avaliadores de acessibilidade. A avaliação pode ser feita manualmente por usuários, que é o mais recomendado, sempre tem a participação de um deficiente mesmo, mas, como nem sempre é possível, existem softwares que simulam um teste de um usuário com deficiência visual, e ele encontra erros de acessibilidade. E aqui são diversos links que vocês podem acessar, de avaliadores. A maioria deles, vocês põem a URL da página que vocês querem testar, e ele vai avaliar e vai dar um resultado. Lá vai dar uma nota e vai dizer onde estão os erros e quais são os erros, como você pode corrigir. O Asis é um do governo brasileiro, e eu testei ele, ele foi lançado há, acho que, um mês, mais ou menos, essa versão online. Existia uma versão desktop que era péssima, e a versão online, ela está menos pior, digamos assim. Ainda tem alguns erros em um dos pontos que ele avalia, que, por exemplo, o nosso site, nos outros avaliadores, ele dá nota 10, nesse daí ele apresenta 700 erros em um único ponto. Então, a gente identificou que tem uma falha bem grande no software. Mas, vale a pena, ele vai evoluir, com certeza, estão trabalhando nisso. o da Silva, um validador brasileiro, o Cintia 6, ERA, TAL, o Examinator, o Functional Accessibility Evaluator, e o Axis Monitor. Desses, eu indico o Axis Monitor. Ele é um avaliador do governo de Portugal, mas ele é muito bom, vale a pena usar ele. É só colocar lá a URL do site de vocês, podem subir um arquivo HTML, ou até mesmo colar um trecho de código que ele vai avaliar a acessibilidade e vai dar o resultado. Algumas extensões para navegadores, então, o Firefox Accessibility Extension, é um ADD-ON, lá para o Firefox, para validar a acessibilidade. Para quem ainda tem alguma insana vontade de usar o Internet Explorer, existe uma toolbar para ele. e o E-Scanner, que é para Chrome, que ele é uma extensãozinha bem bacana, bem boa, e que valida com base no EMAG. É bem legal, isso daí, vale a pena testar. Sempre com os links, aí eu vou disponibilizar a apresentação, aí quem quiser depois acessar. Eu testei todos os links ontem, para ter certeza que estavam funcionando. A questão de análise de contraste, antes eu falei de estarem utilizando um dispositivo num lugar que tem muita claridade, no sol, coisas assim, porque o contraste também não é só para quem tem baixa visão, que precisa de um contraste maior para conseguir enxergar, ler as informações. Para nós também, se a gente está em um ambiente muito iluminado, que bate um sol, um reflexo, fica difícil de ler. Se você tiver aqueles sites estilo escala de cinza, 50 tons de cinza, que você tem cinza no menu, cinza no botão, cinza no fundo, fica complicado de ler em alguns momentos. Então, sempre procurar o melhor contraste possível. No Emag, diz que o contraste mínimo para acessibilidade é 4,3 por 1. E aí, você põe nesses sites aqui a URL da tua página e ele vai avaliar e vai te dizer se está boa, se está ruim. Ele vai avaliar sempre como é que funciona. Ele testa a cor de frente, que normalmente é o texto, com a cor de fundo. Preto no branco, verde com branco. Ele vai fazer esse teste e vai dar a relação de contraste entre esses dois elementos. O CheckMyColors, ele faz um teste de tudo com tudo. Então, vocês vão ter que botar lá e avaliar depois, porque ele vai dar muito erro e muita coisa boa, mas nem tudo é. Ele testa todas as cores com todas as cores que estão lá no teu site. Tem que filtrar um pouco isso. Os três primeiros, o luminoso de color, ele é online, o Color Contrast Analyzer online, o CheckMyColors online e esse último, o Contrast Analyzer 2.2, ele é desktop, se eu não me engano. Pode passar. Aí, agora, alguns aplicativos. O CanFind, que é um aplicativo para identificar objetos. ele é para iOS e Android, ele é de graça. Então, o usuário, ele bate foto de um objeto, o aplicativo, ele faz uma busca no Google e retorna informação para o usuário do que que é aquele objeto. Ele traz sempre palavras-chave e ele também informa a cor do objeto. Aí, tem um link de um vídeo de demonstração desse aplicativo. o Be My Eyes, que ele é um aplicativo que permite usuários de qualquer pessoa que ele possa emprestar os olhos para um deficiente visual. Como é que funciona? O deficiente visual, ele está precisando saber o que está escrito aqui. Ele está com duas caixinhas de remédio e ele não sabe qual que é o remédio certo que ele tem que tomar. Então, ele abre o aplicativo no celular, liga, ele ativa a câmera, vai filmar esse celular em tempo real e algum usuário que estiver lá se voluntariando naquele momento atende essa chamada, vai ver essa imagem ali que o deficiente visual está passando e vai falar para a pessoa, olha, esse é o remédio X, esse é o remédio Y, conforme o usuário está filmando. Isso é uma ajuda, porque em alguns momentos pode ser que ocorra uma emergência, o usuário, o deficiente visual, ele precisa de alguma ajudinha momentânea, então ele usa esse aplicativo e tem voluntários que se disponibilizam que estão lá e dizem, vou deixar ali aberto o app para se alguém precisar, eu ajudo. É uma coisa bem bacana, se vocês puderem, instalem, sejam voluntários, ajudem as pessoas. Infelizmente, só para iOS. Ainda não tem para Android. Estou trazendo aqui, mesmo que não seja open, mas a nível de conhecimento de vocês. E, quem sabe, surja a vontade de alguém ali de desenvolver uma versão para Android de um aplicativo assim, será bem legal. Pode passar. Money Reader, também, só para iOS. Acho que seria, esse aqui seria muito importante ter para Android. Ele reconhece as cédulas de dinheiro, reconhece 28 tipos de moeda, inclusive o real, e só mostra a cédula para o celular, ele está com a câmera ativada, não importa se a cédula está de cabeça para baixo, de lado, como está, ele já identifica e fala para o usuário qual é a nota. É muito bom, é muito rápido para identificar a nota de dinheiro. O Vivino, então, eu moro em Bento Gonçalves, até era do vinho, eu tinha que conhecer esse aplicativo. Tem para iOS e para Android. É só bater uma foto do rótulo da garafa e ele traz diversas informações sobre o vinho. Safra, ano, que tipo de vinho que é, com o que combina. Então, é bem bacana. Não seria um aplicativo específico para um usuário que tem deficiência visual, é para qualquer um. Mas, o usuário que tem deficiência visual usa e é bem bacana, porque ele consegue, então, saber qual vinho que ele está pegando na mão naquele momento. Ah, eu tenho uma adega em casa, estou fazendo um peixe, e eu quero um vinho branco. Ele não sabe qual deles que está lá no meio. Ele consegue ter todas as informações. Informação agora sobre o Facebook. Ele está utilizando inteligência artificial para descrever imagens para os deficientes visuais, só que, infelizmente, ainda é só para quem utiliza iOS. Então, quem está com o aplicativo do Facebook no iPhone, já tem essa ferramenta ali. Consegue ter uma descrição das imagens automaticamente. Um exemplo de descrição é mais ou menos assim. Imagem pode conter três pessoas sorindo ao ar livre. Esse é um exemplo de descrição que o Facebook vai fazer através da inteligência artificial. a leitura segue sempre uma ordem, que é primeiro pessoas, depois objetos e, por fim, tudo que estiver ao fundo. Torço que logo eles disponibilizem isso para outros ambientes. E o Twitter daí não ficou para trás e também pensou na acessibilidade e disponibilizou daí a ferramenta, não é bem ferramenta, a opção de quando se posta uma imagem no Twitter, colocar a descrição dessa imagem. Para que o usuário com deficiência visual também tenha essa informação. Afinal de contas, ele não enxerga a foto e se não tiver uma legenda, uma descrição, ele não sabe nunca o que vai ter naquela foto lá. O Anyang, que é um reconhecimento de fala em sites, é uma biblioteca JavaScript, então, você configura isso aí no teu site, você coloca lá quais as palavras que ele tem que reconhecer, quais são os comandos e ele vai executar algumas ações. É uma bibliotecazinha lá, bem simples, não tem dependência, pesa 2K, super leve e você vai possibilitar ao usuário controlar o teu site através da voz. Show de bola. O projeto está no Nugit, ali tem o link para quem quiser utilizar. O Responsive Voice JS, que ele é um texto para voz instantâneo, é uma biblioteca text-to-speech, também, ele não tem dependência, 14K, pode utilizar para fazer o teu site falar, pode fazer para uma aplicação desktop, tudo que tu conseguir importar essa biblioteca JavaScript, vai funcionar, super bacana, 51 idiomas e desses 51 idiomas, um é o português Brasil e aí tem uma voz feminina para falar. No site deles já tem um como testar online, já pode escrever uma frase lá no texte área e ver o som sendo reproduzido. Bem legal. então, você já tem a possibilidade de fazer uma aplicação web, ouvir uma pessoa falar e ainda responder em voz. Duas bibliotecas JavaScript super bacanas. Motion Sensing, esse aqui é um sensor de movimento através do microfone, que o computador utiliza o efeito Doppler. É um efeito que, pelo que eu pesquisei, é um fenômeno físico que afeta as ondas em movimento e que os astrônomos usam para descobrir a que distância está um planeta, uma galáxia, um astro. E aí, um cara lá, chamado Daniel, fez uma baita pesquisa, desenvolveu essa biblioteca, se eu não me engano, JavaScript também, e que tu faz movimentos em cima do, por exemplo, do notebook, do microfone e esses movimentos conseguem controlar a tua página. Na biblioteca dele, ele fez movimentos que se tu passar a mão da esquerda para a direita rola a página para baixo e da direita para a esquerda rola a página para cima. Tu não tem que fazer com força para gerar vento, é só passar a mão bem tranquilo e o teu site já começa a se movimentar. Se acessar o link ali, tem um exemplo, isso daí tem um videozinho. Também, aí tu consegue controlar por voz e agora também por movimento o site, a aplicação. aí falando de padrões, de diretrizes, antes lá, tem uma iniciativa da W3C que é sobre acessibilidade e aí eles, entendendo que tem que evoluir e tudo mais, com a internet cada vez crescendo mais, eles criaram o ARIA, que é o Accessible Rich Internet Applications, para aplicações ricas e isso daí o que eles tentam fazer? É estender a acessibilidade nas páginas por meio da semântica. A gente trabalha muito com a sintaxe e com o ARIA a gente utiliza a semântica para melhorar a acessibilidade. Com o ARIA a gente consegue dizer que alguns trechos da página, por exemplo, são, ele avisa para o leitor de telas que essa página ali nesse lugar é o cabeçalho, aqui é o rodapé, aqui é o menu, aqui é o conteúdo, aqui tu tem uma coisa que está mudando de estado a cada momento, mudou para estado tal, tu consegue trazer várias informações para o usuário através do ARIA. Aí aqui tem um, eu trouxe um exemplo para vocês que é do Input Radio, que ele não é a coisa certa a se fazer, digamos assim, porque tu não segue os padrões, tu deveria usar um elemento de formulário de verdade, mas como nem tudo são rosas, em alguns momentos tu vai ter que fazer uma gambiarazinha ou outra e tu usa a ARIA para consertar aquilo que tu fez. Aí tu está usando lá uma imagem para simular um Radio Button e para o usuário que é deficiente de usar o que está lá com o leitor de tela, não vai ficar claro para ele que isso daí é um elemento de formulário, que ele está em um formulário, vai estar lendo lá uma imagem e para não acontecer esse engano, esse problema de acessibilidade com ARIA tu consegue, mesmo que estiver simulando isso com JavaScript, consegue passar para o usuário a informação que isso é um campo de formulário, tanto no código está uma coisa mas semanticamente é outra que está acontecendo e tu informa isso para o usuário, é bem bacana, tem muita coisa ali dentro do ARIA, vários estados, várias informações de regiões, vale a pena dar uma estudadinha que é bacana isso daí, ajuda quem já tem um site e não consegue reformular ele todo, talvez o caminho seja o ARIA para deixar ele mais acessível, para não ter que reestruturar muita coisa, implementa a ARIA como se fossem classes CSS, tu vai colocar lá atributos dentro dos elementos HTML e vai dar um valor semântico melhor para eles. Falei bastante para deficientes usuais, tem também para deficientes auditivos, o Rentalc e o WebLibras eles são aplicativos que tu instala no teu site, só que eles a experiência que eu tive com o Rentalc não foi muito boa, porque ele injeta JavaScript no site e ele muda alguns elementos, alguma estrutura, o HTML muda um pouco, então aí quebrou todo o meu layout, não foi muito bom de primeiro momento, o WebLibras foi bem mais tranquilo e aí teu site vai ter um botãozinho, tu configura em cima, embaixo ali, que é para fazer Libras, Libras, língua brasileira de sinais, segunda língua oficial do Brasil. aí tu instala no site, ambos, ambos não, o Rentalc é pago, o WebLibras era pago, agora eles deixaram, eles têm uma versão de graça, mas aí tem uma limitação de quantidade de acessos e traduções, mas ainda assim é possível usar, porque na minha experiência não são tantas vezes que usuários surdos acessam os sites, então não é a mesma quantidade de pessoas que não são surdas. Aí dá para levar no modo grátis por um bom tempo. VLibras, o VLibras é do governo brasileiro também e é uma suíte bem grande e eles têm um complemento para navegador que tu instala e então todos os sites vão ter um avatarzinho lá fazendo Libras, só que ele não é muito bom, o dicionário dele ainda tem que melhorar bastante comparado com os dois anteriores. E por último eu disponibilizei na apresentação aqui um link que é uma lista de diversos aplicativos para pessoas com deficiência auditiva. Quem quiser conhecer mais ali tem vários. O Swindara, então, falar um pouquinho, ele é um CMS, um gerenciador de conteúdos que foi desenvolvido por nós lá do CTA em parceria com o MPOG também. não é uma coisa nossa, meu Deus, que gerenciador, mas como é um projeto novo e que atualmente tem duas pessoas trabalhando nele, dando manutenção, está lá no GitHub, convido para quem quiser ajudar a melhorar ele, vai ser bem-vindo na equipe. Ele é um gerenciador de conteúdos que permite que usuários que são deficientes também possam administrar o site. não apenas acessar um site acessível, mas também possa ir lá e cadastrar notícias, cadastrar conteúdos, tudo através desse gerenciador. Ele tem o ambiente administrativo com um bom nível de acessibilidade e também os sites que ele administra também tem um bom nível de acessibilidade. E por que eu falo um bom nível de acessibilidade? Porque nenhum site é 100% acessível. Sempre vai ter uma limitação ou uma deficiência múltipla, alguma situação que o teu site não atende. Então ele nunca vai ser 100% acessível. Ele tem um bom nível de acessibilidade, mas nunca é totalmente. E aqui algumas dicas finais de projetos open que eu peguei, que dois são do PayPal que eu já utilizo, são muito bons. Um deles é um plugin para Bootstrap. Quem utiliza Twitter Bootstrap e quer deixar o site mais acessível, instala esse plugin aqui, bem bacana, ele muda pouca coisa, mas ele deixa ele com um nível de acessibilidade bem bom. E para players de vídeo, que são algum certo problema para acessibilidade, ele também fez um player de vídeo em HTML5 bem bom com acessibilidade. O YouTube também é bem bom com acessibilidade. Atualmente, já teve momentos que ele era bom, passou por uma atualização, não funcionava mais nada, e aí agora ele voltou a ser bom. Para quem trabalha com PhoneGap, tem um plugin para acessibilidade dos aplicativos que forem gerados com o PhoneGap, só dar uma olhadinha ali no link. Para conhecer mais em relação a elementos HTML e acessibilidade, nesse site ali do HTML5 é uma tabela que faz uma relação dos elementos HTML com o suporte de acessibilidade e nos navegadores. Porque tem navegadores que implementam algumas coisas e outros não em relação ao HTML5. E aí já tem um feedback de saber isso aqui dá para me usar, isso aqui não, isso aqui é péssimo para acessibilidade, isso aqui é bom. Tem essas informações lá. O BrowserShots é um simulador de navegadores web. Você consegue marcar quais navegadores você quer que ele simule. E aí você passa o URL e ele vai gerar imagens do teu site como se fosse que ele estivesse sendo renderizado naquele navegador. Android Basic e Accessibility são exemplos de partes de Android, de aplicações Android com acessibilidade. São exemplos para criar uma aplicação Android acessível. E para quem utiliza WordPress também tem um plugin para melhorar a acessibilidade no WordPress que é do Joey Johnson que ele faz parte agora de uma comissão dentro do grupo do WordPress em prol da acessibilidade. Então agora o WordPress também tem uma comissão lá dentro e eles estão avaliando os novos plugins os novos templates e dizendo se eles são ou não acessíveis. Eles estão dando tipo um selo de acessibilidade. e além disso trabalhando para melhorar a acessibilidade do WordPress. Então vejam que são diversos diversas frentes grandes que estão se preocupando com a acessibilidade e que a gente pode se beneficiar disso e utilizar no nosso dia a dia. Falei do site aqui está o endereço cta.ifrs.edu.br lá tem diversos materiais de acessibilidade tem publicações nossas livros manuais tem notícias que a gente está tentando fazer postagens regulares sobre coisas da área da inclusão de acessibilidade virtual trazendo novidades para as pessoas lá vocês vão encontrar links para o nosso canal do YouTube para o nosso Facebook então se quiserem entrar em contato com nós tem um e-mail e tem meu e-mail pessoal ali se tiverem alguma dúvida quiserem alguma ajuda algum auxílio tiverem vontade de desenvolver alguma coisa pesquisar a gente está aberto para todo mundo ali que quiser conversar com nós e se alguém tiver alguma dúvida agora para o Jumla eu desconheço pode ser que exista pode ser que exista como é tanta coisa tipo a minha lista é muito maior de ferramentas e coisas eu separei aquilo que eu vejo que faria mais diferença para as pessoas pode ser que tenha vou pesquisar para o Jumla não ele trabalha apenas com texto isso ele tem normalmente como é que ele funciona você seleciona um texto e clica no botãozinho do Libras e vai aparecer um avatar no site que vai fazer o Libras daquele texto que você selecionou então ele sempre trabalha assim aí por isso que é aquela questão da assistibilidade a gente diz que toda informação que é importante para o usuário tem que estar em formato de texto não pode ter isso daí em formato de imagem tem que ter pelo menos uma alternativa as imagens tem um atributo que se chama alt que é para colocar o texto alternativo se não carregou a imagem vai aparecer a descrição da imagem e essa descrição ali no caso de não carregar a imagem se a gente está com a internet lenta serve para o usuário que é deficiente visual ler através do leitor de tela é uma coisinha bem idiota é um atributo lá com a descrição da imagem mas que serve para todo mundo já nós já trabalhamos com o Instituto Federal do Ceará e o Instituto Federal da Bahia e tivemos uma bolsista do Instituto Federal do Rio de Janeiro mas eu não tenho certeza se é do Rio de Janeiro é do Rio de Janeiro mas eu não tenho certeza se é o IF Rio de Janeiro ou algum de lá mas eu sei que nós tínhamos contato também com o pessoal de lá se tiver alguém que está falando que tem interesse sim já conhecemos o óculos mouse antes ainda a gente conversou com o IFSUL bem no começo a gente até trocou ideias para desenvolver o óculos mouse junto a gente já tem uma história bem grande ali mas a gente está aberto também se quiserem procurar entrar em contato com nós uma parceria conversar a gente está aberto sim mais alguma dúvida? algum choro? alguma lamentação? nada? então eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes pela atenção muito obrigado agradeço agradeço agradeço